Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da temporada 2024 do JusCast, o seu podcast aqui comigo no Jus21. E hoje eu estou tendo a grande alegria e o privilégio de receber duas mulheres, duas grandes advogadas pernambucanas, a doutora Ingrid Zanelli Andrade Campos, doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professora da Faculdade de Direito do Recife, minha casa, eu fui aluno lá da Federal, ela é advogada atuante na área de Direito Marítimo, Portuário Ambiental e Aduaneiro, leciona lá na Federal Direito Civil e Direito Marítimo, é também professora do mestrado da Faculdade Damas, do mestrado lá maravilhoso, do professor Claudio Brandão, meu amigo Claudio Brandão, é atual vice-presidente da UAB Pernambuco, é presidente da Comissão Nacional de Direito Marítimo e Portuário, juíza suplente do Tribunal Marítimo e está hoje como candidata à eleição à presidência da UAB Pernambuco. E também estou recebendo aqui ela que arrasa muito, ela que é uma boneca, mas não está para brincadeira, minha amiga, minha colega de sala de aula de tantos anos, professora Xenco Puvizeira, advogada trabalhista, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, lá pela nossa casa, o FPE, assim, talvez seja uma das professoras que mais aprovou alunos na primeira e segunda fase de UAB, eu parei de contar quando ela chegou em 13 mil aprovados, tem aluno no Brasil todo, foi inclusive professora aqui do Jus 21, ela é autora de um dos mais renomados estudos que a gente tem, que foi pela Universidade Federal de Pernambuco, falando sobre meio ambiente do trabalho e saúde do trabalhador, que é referência para muita gente, foi sua tese de mestrado, né, Shank? Tese de mestrado, e como o povo costuma dizer, Shank, arrasa. Então, sejam muito bem-vindas, doutoras, fica aí a palavra de vocês inicial, doutora Ingrid. Giovanni, que felicidade estar aqui no Juscast, uma referência para a gente do mundo jurídico, né, e você, um querido amigo, um grande professor, né, estar ao seu lado é um motivo de muita honra, e ao lado da minha querida amiga, Shank, você me apresentou aí de uma forma excepcional, fico muito feliz, viu, vários títulos, mas o mais importante foi o fechamento. Imagina que hoje, em 2024, nós estamos falando sobre uma candidatura da UAB de Pernambuco, e você pode dizer que você foi o primeiro professor a entrevistar a primeira candidata mulher que a UAB de Pernambuco já teve. Todos nós que somos da área jurídica, professores, advogados, acadêmicos, estudantes, que seremos sempre, a gente dá muito valor ao fundamento histórico, às bases históricas de Pernambuco, né, a gente fala até Pernambuco, meu país, de tanto que somos honrados pela história, primeira faculdade de direito, grandes autores, grandes renomes, e eu tô muito feliz e muito honrada passar por esse momento como a primeira candidata mulher, é muito honroso pra mim, muito honroso, eu tenho certeza, pra Shank também, né, temos muita coisa pra conversar, porque a gente só fala sobre o futuro, rememorando o passado, então esse podcast, ele vem num momento oportuno, pra gente falar sobre os projetos que desempenhamos e falar também sobre o futuro, que a gente tem certeza que vai ser ainda mais promissor. Obrigada pela oportunidade, meu amigo. Chequinha? Meu amigo, eu tô muito feliz, muito honrada de voltar pra minha casa aqui, onde eu comecei a minha história online, aprovando milhares de hoje advogados no país inteiro, e com você, que é meu padrinho, você sabe disso, é um amigo querido, que eu amo, de paixão, onde a gente tem essa reciprocidade, esse carinho recíproco, essa amizade forte, né, entre eu e você, de muitos anos, então tá aqui pra mim, é um orgulho, é um prazer, e uma honra fazer parte do momento histórico, juntamente com minha amiga Ingrid, de muitos anos, que foi minha amiga de mestrado, não sei se você sabe disso. Não, eu sabia, não. Giovanni, nós estudamos juntas, a minha colega de mestrado aí, há 15, 16 anos atrás. Não conta, mulher, não tem, você não fez mestrado com 10 anos de idade. Pois é, pra não revelar nossa idade, que isso é uma coisa que é um segredo, né, então uma honra fazer parte desse momento histórico aqui, de duas mulheres, pela primeira vez, numa chapa pra OAB. Eu acho que é histórico não só em Pernambuco, eu não me lembro de uma chapa 100% feminina no Brasil, teve alguma já? 100% feminina, não. A gente, presidente e vice já tivemos, foi na Bahia, minha amiga Dani Bosch foi eleita na gestão passada, ela nessa gestão já é presidente, e a vice dela também é uma mulher. E uma gestão muito bem avaliada, como é a nossa aqui na OAB do Pernambuco, e a gente quer fazer a história de uma forma muito completa. E é importante isso, né, Giovanni, a gente falar sobre uma candidatura da OAB do Pernambuco, composta pela primeira vez por uma mulher, por duas mulheres, né, vai ser muito importante isso. Mas a gente quer relembrar que isso é histórico, isso é representativa pra toda classe. toda classe deve se sentir representada, porque nós representamos todas as pautas relativas à advocacia. Nós ambas somos professores, somos advogadas militantes, eu sou advogada há 16 anos, eu montei meu escritório num coworking, comecei meu escritório só com meu irmão, então a gente começou com um cliente, com todas as dificuldades que você pode imaginar, por isso a gente pensa em projetos específicos pra jovem advocacia. Você tem uma ideia, Giovanni, nessa gestão da OAB do Pernambuco, nós inauguramos 21 coworkings ao longo de Pernambuco, do cais ao sertão, que é o nosso lema. Você pensar em Águas Belas, Águas Belas tem um coworking da OAB. Garanhuns, Petrolinda, Paulista, Palmares, aqui na região metropolitana, nós inauguramos o maior coworking do Brasil, fica na Domingos Ferreira, inauguramos o segundo maior coworking de Pernambuco, na nossa querida Caruaru, que merece sempre a nossa atenção especial. Então é importante as pessoas entenderem uma chapa da OAB do Pernambuco como o link de representatividade de toda advocacia, da academia, dos jovens advogados, dos advogados, das advogadas mulheres, dos professores advogados, como o Shank fala, dos advogados professores. A gente está aqui para representar todo mundo. E como o Pernambuco é pioneiro, até na nossa própria Faculdade de Direito, a primeira do Brasil, como nós somos pioneiros, a gente tem que ter uma chapa representada pela advocacia. Nós estamos tendo nessa eleição, novamente, duas chapas que se enfrentaram na eleição passada e a diferença foi muito pequena, se eu não me engano foi 250 votos, foi menos de 300 votos na eleição passada. E desde então a gente vê uma polarização muito grande dentro da advocacia pernambucana. A senhora acredita que a senhora consegue pacificar no sentido de fazer uma composição de forças numa nova gestão? Isso é muito importante ser dito, porque a advocacia, ela não deve ser dividida. Nós não temos que buscar as diferenças que nos separam, porque as diferenças, elas devem nos unir. Não existe algo que deve nos separar. A gente não tem que ter esse negócio de lado A ou lado B, oposição, situação. Isso não existe. A partir de janeiro, seremos todos advogados e advogadas pernambucanas. Eu quero contar com a confiança e com o apoio de toda a advocacia para a gente reunir as forças da gente e a gente conseguir lutar por causas que vão fazer a diferença no dia a dia do advogado. Nós temos que construir pontes, temos que unir a advocacia, temos que buscar os elos e as nossas similaridades, porque isso que vai fazer a advocacia voltar a ser forte e a ter cada vez mais conquistas em Pernambuco. Então, eu não tenho dúvidas que nossa gestão, a minha, a de Xan, que é da nossa chapa, vai ser a gestão da união e do fortalecimento da advocacia. O grupo que a senhora representa, eu acho que ele chegou ao poder, se eu não me engano, em 2006, com a eleição do doutor Jaime, foi o primeiro caso que eu recordo de quem estava na situação. Isso aí entrou o doutor Jaime, depois o doutor Henrique, que aí veio chegando até a atual gestão. E a percepção que muitas pessoas têm é que o grupo que entrou lá com o doutor Jaime, ele é um grupo que deu uma boa modernizada, eu diria assim, na OAB. O que a senhora acha que ainda falta fazer? Os caôs estão prontos, essa assistência do advogado está pronta, mas assim, sempre há o que melhorar, então o que a próxima gestão, caso vocês duas sejam eleitas, poderia fazer nesse processo de otimização? Fazer um spoiler aqui sobre as nossas propostas, que vão ser postas aí para todo mundo no momento oportuno. É importante só a gente fazer uma quebra sobre esse grupo, né? Muito se fala sobre continuidade do poder. Em 2006, nem advogada eu era, Giovanna. Para você ter uma ideia de que nós não representamos um grupo ultrapassado. A OAB de Pernambuco, ela se renova gestão por gestão. Eu não acredito que existe nada mais disruptivo ou inovador do que ter uma candidata presidente que não tem origem jurídica, não tem pais advogados, que entrou na OAB como membro e presidente de uma comissão, pedindo, se apresentando. Então, eu não acredito que nós fazemos parte só de um grupo. Nós fazemos parte, nós somos apoiados por um grupo, mas nós representamos a inovação que a classe precisa e requer com o compromisso de quem já fez e demonstrou que pode fazer muito mais. Então, é só para fazer essa disrupção de que quando esse grupo, supostamente esse grupo que entrou no poder em 2005, 2006 existia, nem eu era advogada, né? E eu me considero essa inovação com compromisso, porque eu já tive chance de provar o que eu posso fazer pela advocacia pernambucana. Então, tivemos, obviamente, vários avanços, mas eu acredito que temos que focar em alguns pilares para os próximos anos na advocacia pernambucana. Um é a empregabilidade. O advogado tem que ter uma rede maior de suporte, de busca por oportunidades, de encontrar, inclusive, ambientes saudáveis de emprego, com igualdade salarial. Sabia que é um problema a igualdade salarial entre advogados e advogados. Nós fizemos o censo e descobrimos isso. O advogado também tem que buscar mais assistência na tecnologia. tecnologia não é um problema em nossas vidas, ela é uma solução. Então, a gente quer ter uma OAB muito mais tecnológica, com aplicativos, com uma série de sistemas que vão utilizar, que a advocacia vai poder utilizar no dia a dia da sua advocacia. Temos que ter um núcleo ainda mais forte de defesa de prerrogativa, porque é muito forte a necessidade de defesa de prerrogativa, principalmente fora da região metropolitana. Nos interiores, a gente tem cada vez mais casos de violação, então temos que ser cada vez mais combativos, temos que ter mais acesso à justiça, lutar para ter mais um judiciário, principalmente a nível estadual, que consiga atender mais a advocacia, que a gente consiga despachar mais facilmente, que o nosso processo flua. Foram 21 idas ao CNJ nos últimos anos, muitas lutas que a OAB de Pernambuco travou contra o Tribunal de Justiça, então a gente tem que dar um start nisso, tem que entender como a gente consegue lutar mais forte com o judiciário. A gente também precisa lutar por essa questão de representatividade, a questão social e de inclusão também faz parte da advocacia como um todo, e pensar na luta contra a precarização da jovem advocacia no nosso país. Você sabe que foi uma conquista crítica da gestão de Rony Duarte, o piso salarial, esse piso não se congela de acordo com a lei estadual, ele tem que ser reajustado ano a ano, então a gente tem que fazer campanhas de conscientização, cada vez lutar por uma maior fiscalização contra a precarização da advocacia. Meu escritório é um escritório pequeno, eu comecei do zero, sei como é difícil a gente se destacar e a gente tem que ter esse olhar específico para proteger o jovem advogado e o jovem advogado. Uma das grandes preocupações, principalmente a doutora fala muito do jovem advogado, você trabalha muito nesse público, uma das grandes preocupações é a anuidade. Pernambuco já tem uma das menores, se eu não me engano deve estar na faixa de R$ 800, mas aí dependendo de quando você tirou a B, cai para R$ 700, R$ 800, R$ 500, R$ 600, então efetivamente Pernambuco é uma das menores do Brasil. Mas você acha que tem espaço, principalmente para o jovem advogado, para cair mais? A anuidade do nosso estado é a menor anuidade do país, ela está congelada há seis anos e o advogado recém-formado, o jovem advogado, ele paga 50% da anuidade e esse desconto é decrescente. 50% no primeiro ano, 40% no segundo ano, 30% no terceiro e por aí, e por aí vai. É óbvio que é um intuito da UAB do Pernambuco manter essa anuidade a mais baixa do país, esse é o nosso compromisso, a gente vai lutar para a anuidade ser sempre mais acessível, mas a gente tem que lembrar que a anuidade, ela é sempre revertida em benefício daqueles que necessitam da advocacia como um todo. A nossa principal bandeira é e sempre será a defesa da prerrogativa. Mas você vê, nessa gestão nós construímos 21 co-workers. O que é que o jovem advogado tem nesse co-working para quem está... Ele vai ter, nesse de boa viagem, o maior do Brasil, ele vai ter 100 postos de trabalho para ele ir lá trabalhar, ele pode usar os computadores que nós temos, todos os nossos computadores têm acesso ao JusBrasil, 100% gratuito, ele tem sala de audiência, ele tem sala de sustentação oral, ele pode fazer uma reunião, ele pode atender o seu cliente nessa reunião. Isso sem custo, ele só precisa estar adimplente. Ele só precisa estar adimplente e não vai ter nenhum custo para ele utilizar a estrutura do nosso co-working. A gente tem que lembrar que foram 21 co-workers, 14 parlatórios e 9 sede entregues para a advocacia como um todo, que são postos de trabalho, locais de trabalho também. E se a gente pega e faz uma conta, a gente também tem vários serviços, eu só vou enlicar um, não só o recorte digital, mas a vacinação. Se você pegar uma vacinação de H1N1 numa farmácia, ela deve custar uma média de 100, 150 reais, num laboratório. Nós, semestralmente, fazemos campanhas de vacinação para a advocacia, que é gratuita para o advogado, para o advogado e para os seus filhos. E isso, sem sombra de dúvidas, também se reverbera em uma utilização de serviço para aqueles advogados e advogadas. Então, é recorte digital, co-working, vacinação, estacionamento. Isso tudo é com investimentos. Então, é importante a gente descobrir o nosso espaço KIT, que foi uma inovação, os consultórios gratuitos, tudo que está a serviço da gente, com o investimento da nossa anuidade. Então, é a mais baixa do Brasil. O nosso compromisso é que a OAB de Pernambuco sempre tenha a anuidade mais baixa do país e que a gente possa trabalhar para ela ser cada vez mais acessível. O grupo que a senhora representa, eu acho que ele chegou ao poder, se eu não me engano, em 2006, com a eleição do Dr. Jaime. Foi o primeiro caso que eu recordo de quem estava na situação. saiu, entrou o Dr. Jaime, depois o Dr. Henrique, e aí veio chegando até a atual gestão. E a percepção que muitas pessoas têm é que o grupo que entrou lá com o Dr. Jaime, ele é um grupo que deu uma boa modernizada, eu diria assim, na OAB. O que a senhora acha que ainda falta fazer? Os caôs estão prontos, essa assistência advogada está pronta, mas assim, sempre há o que melhorar. Então, o que a próxima gestão, caso vocês duas sejam eleitas, poderia fazer nesse processo de otimização? Fazer um spoiler aqui sobre as nossas propostas, que vão ser postas aí para todo mundo no momento oportuno. É importante só a gente fazer uma quebra sobre esse grupo. Muito se fala sobre continuidade do poder. Em 2006, nem advogada eu era, Giovanni. Para você ter uma ideia de que nós não representamos um grupo ultrapassado. A OAB de Pernambuco, ela se renova gestão por gestão. Eu não acredito que existe nada mais disruptivo ou inovador do que ter uma candidata a presidente que não tem origem jurídica, não tem pais advogados, que entrou na OAB como membro e presidente de uma comissão, pedindo, se apresentando. Então, eu não acredito que nós fazemos parte só de um grupo. Nós fazemos parte, nós somos apoiados por um grupo, mas nós representamos a inovação que a classe precisa e requer com o compromisso de quem já fez e demonstrou que pode fazer muito mais. Então, é só para fazer essa disrupção de que quando esse grupo, supostamente esse grupo que entrou no poder em 2005, 2006 existia, nem eu era advogada, e eu me considero essa inovação com compromisso, porque eu já tive chance de provar o que eu posso fazer pela advocacia pernambucana. Então, tivemos, obviamente, vários avanços, mas eu acredito que temos que focar em alguns pilares para os próximos anos na advocacia pernambucana. Um é a empregabilidade. O advogado tem que ter uma rede maior de suporte, de busca por oportunidades, de encontrar, inclusive, ambientes saudáveis de emprego, com igualdade salarial. Eu sabia que é um problema a igualdade salarial entre advogados e advogados. Nós fizemos o censo e descobrimos isso. O advogado também tem que buscar mais assistência na tecnologia. Tecnologia não é um problema em nossas vidas, ela é uma solução. Então, a gente quer ter uma OAB muito mais tecnológica, com aplicativos, com uma série de sistemas que vão utilizar, que a advocacia vai poder utilizar no dia a dia da sua advocacia. Temos que ter um núcleo ainda mais forte de defesa de prerrogativa, porque é muito forte a necessidade de defesa de prerrogativa, principalmente fora da região metropolitana. Nos interiores, a gente tem cada vez mais casos de violação. Então, temos que ser cada vez mais combativos, temos que ter mais acesso à justiça, lutar para ter mais um judiciário, principalmente a nível estadual, que consiga atender mais a advocacia, que a gente consiga despachar mais facilmente, que o nosso processo flua. Foram 21 idas ao CNJ nos últimos anos, muitas lutas que a OAB de Pernambuco travou contra o Tribunal de Justiça. Então, a gente tem que dar um start nisso, tem que entender como a gente consegue lutar mais forte com o judiciário. A gente também precisa lutar por essa questão de representatividade, a questão social e de inclusão também faz parte da advocacia como um todo. E pensar na luta contra a precarização da jovem advocacia no nosso país. Você sabe que foi uma conquista crítica da gestão de Rony Duarte, o piso salarial, esse piso não se congela de acordo com a lei estadual, ele tem que ser reajustado ano a ano. Então, a gente tem que fazer campanhas de conscientização, cada vez lutar por uma maior fiscalização contra a precarização da advocacia. Meu escritório é um escritório pequeno, eu comecei do zero, sei como é difícil a gente se destacar e a gente tem que ter esse olhar específico para proteger o jovem advogado e o jovem advogado. Doutor, você fala muito na tecnologia, eu sou muito fã de tecnologia, mas eu vejo muitos ex-alunos meus, inclusive, reclamando que a UAB trava demais o marketing jurídico, principalmente o marketing da internet. O mundo hoje está na internet. Eu costumo brincar e dizer que a maior besteira que você pode fazer hoje é botar um comercial numa tela de um shopping porque vai estar todo mundo com o celular na mão. E o jovem advogado, diferente da minha geração, por exemplo, quem está entrando na faculdade agora já domina a rede social, o algoritmo. E a UAB não é, vamos dizer assim, ela não conseguiu, na minha percepção, se modernizar para permitir esse marketing digital. Ela ainda tem regras que foram criadas em 1994, na época que nem sequer se falava em internet. Há quem diga que isso é reserva de mercado. Eu tenho visto muitos grupos de discussão falando que hoje já se teme, principalmente na política da UAB, um fenômeno Pabllo Marçal fazendo uma correlação com o que aconteceu na eleição da Prefeitura de São Paulo. E eu queria escutar a opinião da doutora, a opinião da doutora Shank sobre isso. como proteger a advocacia, mas permitir que esse jovem advogado possa concorrer num cenário onde o grande escritório não consegue. Porque talvez aquele advogado de mais tempo não tenha esse domínio da lógica das redes sociais como aquele menino que tirou a carteira da UAB agora tem. Veja, a gente tem uma resolução parcialmente nova, particularmente nova, do Conselho Federal sobre publicidade e propaganda na advocacia, se eu não me engano, em 2021. E a gente flexibilizou, o Conselho Federal flexibilizou as normas relativas à publicidade e propaganda. A gente pode impulsionar posts, desde que não sejam posts impulsionando, relacionando a êxitos de processo. A gente vê muita gente dizendo ó, saí de uma audiência, me contrato que você está com a causa ganha, não sempre ganha em liminares. Isso aí acaba sendo uma comercialização, uma mercantilização da advocacia. Mas é possível um patrocínio, um impulsionamento de posts, desde que eles tenham um intuito educativo e informativo. Saiu uma decisão do STJ, saiu uma decisão do STF, ela instrui nesse sentido. Então você vira ali um divulgador de conhecimento. E a gente tem que lembrar que todo mercado completamente liberalizado, ele vai dar para quem tem mais poder adquisitivo, uma concorrência desleal. Hoje em dia, você para impulsionar, direcionando um público, não se fala mais de valores irrisórios. O marketing dentro de um Instagram, dentro de uma propaganda, ele é direcionado, ele acaba sendo mais custoso. Então você citou aí o exemplo de Pablo Massal. Nós sabemos como ele pegou, ele incentivava a publicação de posts dele por vários grupos de pessoas, rentabilizando aquilo que estava por trás. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes, se a gente tiver um mercado completamente desregulado, que nós não temos, há uma resolução do Conselho Federal que tenta disciplinar a propaganda e a publicidade de uma forma mais controlada para proteger, inclusive, o jovem advogado. Se a gente tiver um escritório enorme, um escritório de massa, publicizando notícias, êxitos, etc., sem nenhum tipo de controle, aí sim a gente vai ver o jovem advogado inviabilizado. Todo Estado completamente liberal, ele vai trazer para quem tem mais poder adquisitivo uma concorrência desleal. Eu, particularmente, acho que a UAB precisa dar passos mais largos nessa questão das mídias sociais, porque eu concordo com a doutora que vai ter o impulsionamento, o impulsionamento é caro. Um view, se a gente for patrocinar esse link aqui do YouTube, um view, uma visualização, vai custar na faixa de R$ 5, R$ 6. Mas eu também percebo que os advogados que estão mais tempo, eles estão muito focados naquelas redes sociais que estão em desuso, como é o caso do Instagram, do Facebook. Por exemplo, eu converso com vários advogados, que eles não têm a mínima noção do que acontece no Tik Tok, no Kawai, no Discord. E hoje, quem eu vejo viralizar nas redes sociais de maior engajamento, jovens aí com 40 milhões de visualizações, 50 milhões de visualizações, teve um, inclusive, que ele me procurou para fazer uma parceria, eu não quis aqui no Jus 21, e eu disse, cara, por que você não faz a prova do AB? Porque na hora que eu fizer a prova do AB, eu pare de ganhar dinheiro. Diz, por quê? Porque ele dá soluções jurídicas, ele é bacharel em direito, ele dá soluções jurídicas no Tik Tok, as pessoas contratam ele para fazer publicidade para os outros, e ele está lá, como bacharel não está submetido ao estatuto da UAB. Ele não quer fazer, ele não quer ser advogado, porque ele ganha mais dinheiro fazendo um vídeo para o Tik Tok, divulgando o trabalho dos outros. Teve o caso daquela advogada que parou de advogar, uma loira, não vou lembrar o nome dela, que ela faz vídeo, tipo, sair hoje com um cara que conheci na balada, posso pedir pensão? Então, ela faz de adicência, eu acho que mais do que a maioria dos grandes advogados fazem. Então, eu particularmente, a opinião minha, eu acho que essa discussão da UAB, ela precisa ser dada com passos mais largos. É a mesma coisa que eu digo, eu tive a oportunidade de participar no mês de junho, a convite do Fórum Nacional de Juízes Criminais, eu estive em Curitiba, e eu perguntei ao juiz criminal que estava lá, quem sabia como funcionava o blockchain, de criptomoeda? E eu acho que 50%, 60% não sabia, eu disse, alguém aqui já ouviu falar em fazer bloqueio judicial de criptomoeda? Já, eu já determinei, eu disse, como é que faz, doutor? Então, me parece que isso vai ser uma coisa que mais cedo ou mais tarde, a UAB vai ter que discutir, por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta. E eu espero que a gente consiga, não só discutir, mas achar soluções que atendam melhor à advocacia. Esse seu exemplo, Giovanni, posso pedir pensão? Isso é um post completamente legal, possível de ser impulsionado, porque é um post completamente informativo, até que no momento você pode pedir uma pensão, o que a gente não pode é mercantilizar ou prometer resultados. Me contrato, que a liminar está feita, isso a gente não pode, por quê? Isso vai gerar um desestímulo à advocacia, e não tenha dúvida que vai existir não só uma mercantilização, como vai trazer um prejuízo para jovens advogados. quando passou a eleição passada, houve um movimento, por parte de alguns advogados, de um sindicato, acho que da PAEL, não vou lembrar agora a sigla, que inclusive rodou o estado de Pernambuco, e eu vi muita gente dizendo que seria uma espécie de concorrência à própria existência do AB, uma divisão de forças em relação ao AB. Eu não sei se esse sindicato ainda existe, mas ele foi bastante atuante, principalmente no interior, nos anos anteriores. O que a senhora pensa sobre isso? Eu penso que nenhum advogado ou advogada consciente da realidade da advocacia no nosso país ia tentar criar um instrumento para enfraquecer a OAB. A OAB somos nós. Se a OAB estiver fraca, se a OAB não tiver representatividade, como é que ela vai lutar pela defesa das nossas prerrogativas? O advogado e a advogada deve amar, deve cada vez mais estar perto da OAB Pernambuco, porque ela é a nossa casa, ela é o órgão representativo da nossa classe, por lei. Então, qualquer pessoa que tenta destruir a OAB ou enfraquecer, não é uma pessoa com intuito democrático. Então, assim, a minha primeira concepção é que nenhum sindicato terá o poder de balizar ou de diminuir a OAB Brasil, a OAB Pernambuco. E eu acho que, quando eu falo isso, eu falo em nome de todos os 40 mil advogados e advogadas pernambucanas, porque a gente quer que o nosso órgão representativo de classe seja respeitado. Isso não é sobre mim, não é sobre chance, não é sobre você, isso é sobre Pernambuco e sobre a advocacia pernambucana. E quem, por lei, tem poder de representar os advogados, fomos nós. E aí é muito bom a gente lembrar o passado, Giovana. Quem foi ao CNJ representar a advocacia 21 vezes? Fomos nós. Quem foi desagravar os advogados em Oicuri, Araripina, Petrolina, Caruaru, Jaboatão de Guarapes? Fomos nós. Fomos lógicos. Fui eu que estava lá, em Apogados da Engazeira, dizendo que ninguém vai expulsar a advogada de delegacia. Eu não vi sindicato lá. Fui eu que estava lá. Fui eu que entrei no CNJ. Fomos nós que entramos como amigos cura em várias ações para defender advogados e advogadas. Então, veja, eu desconheço qualquer órgão que concorra com a OAB do Pernambuco. E eu desconheço isso porque a OAB não é Ingrid, a OAB não somos nós. A OAB é a advocacia pernambucana. E ninguém com o intuito democrático e com o intuito de prevalecer e defender a advocacia pernambucana vai tentar desfazer a nossa instituição. Que aí seremos várias formigas, cada um para um lado de forma desunida. E quando alguém lutar para dizer olha, Ingrid, eu estou aqui, eu sou um advogado, tive uma prerrogativa violada, vem me defender. Quem é que vai defender? A gente tem que lembrar o que foi feito pela advocacia pernambucana para ter certeza da inovação com compromisso que a gente quer. Olha lá o Instagram da OAB, os mais de 30 desagravos. Você vai me ver lá defendendo a advocacia, brigando com o juiz, brigando com o delegado, lutando pelo respeito da nossa classe. Olha lá no site da OAB, quantas vezes fomos na um CNJ. Minha assinatura estava lá, era a minha imagem, era a gente que estava lutando. Até porque prerrogativa é o mínimo minimório que o advogado precisa ter para poder atuar. Sem prerrogativa não existe a advocacia. Exatamente. Então a gente só pode olhar para o futuro e falar o que a gente está disposto a fazer se nos cargos que a gente ocupou, a gente fez a diferença. E eu tenho uma história muito plena aqui, muito tranquila com o Pernambuco, Giovanni, porque tudo que eu consegui foi por mérito próprio, por luta, muita conquista, muita luta, noite sem dormir, Shank sabe disso, a gente fez mestrado juntas. Era muita, foi muita garra. Nada veio fácil para mim, não. Nada vem fácil para nenhum advogado pernambucano. Recentemente estavam falando sobre o Espaço Kids, que acham que foi um... Tem gente falando mal do Espaço Kids. Aí me perguntaram, o Ingrid, o que você acha do Espaço Kids? Aí eu falei, veja, o Espaço Kids é necessário. Primeiro porque nós temos o dever, enquanto cidadãos, de lutar por uma sociedade mais representativa. E eu só poderei ter uma sociedade representativa quando a advogada, que não tem babá, tiver condições de fazer uma audiência deixando seu filho na UAB de Pernambuco. Eu não vou falar da UAB, não. Eu vou falar da minha vida pessoal. Não tem nada a ver com a UAB. Mas eu só vou para um restaurante que tem Espaço Kids e minha mulher, às vezes, fica louca quando a babá não vai. Minha mulher é dentista, tem nada a ver com a UAB. Fica louca. Então você faz parte da mesma base social que eu. porque quando eu nasci minha mãe não tinha dinheiro para ter babá não. Então ela me carregava no braço para cima e para baixo. Essa é a realidade da advocacia pernambucana. Mas eu estou tão criticando o quê? Do Espaço Kids. Isso eu não entendi não. Agora eu... Porque quem tem 20 babás não vai precisar de um Espaço Kids. Quem tem muito dinheiro não precisa de um Espaço Kids. Mas a gente não tem que fazer política olhando para a nossa realidade. A gente tem que fazer política olhando para a realidade da advocacia como um todo. Até porque a realidade não é ter muito dinheiro, né? A realidade não é ter muito dinheiro. A realidade é lutar como eu, como o Xan, como você. Pelo ponto cada dia, meu amigo. É luta. Eu não nasci rica não e nem... E estou muito longe de ficar. É muito trabalho. Então se eu sei que a advogada foi ao AB, nós recebemos os pleitos, nós escutamos, elas queriam o Espaço Kids. Por que eu vou negar essa acessibilidade? Porque tem um grupo político da OAB de Pernambuco querendo se eleger dizendo que o Espaço Kids é uma má escolha. Pergunta para a advogada que às vezes deixou de fazer uma audiência porque não tinha com quem deixar seu filho. Pergunta para uma mãe que já faltou emprego ou foi demitida porque ficou grávida. Essa é a realidade da gente. Então a gente não pode... Vai tirar a farmácia e vai tirar a farmácia e vai falar o quê? Para o advogado idoso que já está acostumado a ter seu medicamento lá com preços completamente diferentes. Ah, vai tirar a farmácia porque eu não uso. Mas quem faz propostas políticas tem que lembrar que não se faz político olhando para o seu umbigo. A gente faz político olhando para a classe. Então temos que entender que isso aqui não é um projeto individual. nenhum instituto nenhum sindicato pode tentar enfraquecer a OAB de Pernambuco porque a classe merece ter uma instituição forte que lute pelos seus anseios e merece ter uma instituição que proteja e que pense na advocacia como um todo e não uma parcela específica que tem 20, 30, 50 babás e não precisa de um espaço quinto. A nossa realidade é outra e a gente vai fazer política assim porque a gente já rodou Pernambuco do Cais ao Sertão e sabe o que a classe precisa. Para a gente encerrar tem um momento aqui que eu faço em todo o podcast que independente de qual seja o tema que é o momento Marília Gabriela e segundo meu pessoal aqui eu tenho um trauma psicológico nunca ter sido entrevistado pela Marília Gabriela e resolvo copiar ela. A gente conheceu um pouquinho mais agora não das advogadas das professoras mas das pessoas. Eu costumo dizer que por trás de toda profissão existe uma pessoa com sentimentos dores, sonhos, vontades. Por exemplo eu tenho uma dificuldade muito grande de ver Bruno quando ele era presidente do AB porque Bruno foi meu contemporâneo de faculdade. Então eu tenho dificuldade eu olhava para ele e lembrava das peladas que a gente jogava. Bruno foi... E ele jogava pelada mesmo. Jogava. Deixa eu falar eu ia falar mas deixa eu falar Bruno Batista um abraço para você. Ele é conselheiro federal atualmente, né? É, querida amiga. Conselheiro federal. E eu queria saber um pouquinho agora das pessoas. Eu já conheço bem Shank inclusive independente de qual seja o resultado da eleição queria dar os parabéns pela coragem de vocês duas porque eu sei como é difícil uma chapa só de mulheres. Eu... Não é segredo para ninguém eu já falei nas minhas redes sociais. Mas a chapa é paritária, viu? Só a presidente a vez que são mulheres a chapa é paritária. Mas eu falo no critério disruptivo eu costumo dizer que tudo que mulher faz é mais bem feito. Os homens podem ficar com raiva isso é uma opinião minha. Eu brinco nas minhas aulas dizendo que mulher burra nasce homem porque a mulher ela é sempre mais reitosa. é tanto que aqui na empresa o cargo máximo de supervisão é de uma mulher. Entendeu? Na minha casa quem manda é minha mulher. Então eu fico muito feliz em ver o critério disruptivo. E eu conheço bem Shank e não é segredo para ninguém independente de campanha política eu já falei isso, fala vendamento social o quanto eu sou fã de Shank pela pessoa que ela é pela guerreira que ela é e que eu conheço Shank não é de hoje eu conheço Shank de sala de aula de muitos anos há muitos anos já. Mas um público talvez não conheça então esse é o momento. E aí eu vou começar para o Shank depois eu passo para a senhora Shank fala para mim eu já sei até as respostas mas fala para mim uma cor preferida. Rosa? Tem algum motivo? O rosa para mim é muito forte desde criança sempre foi minha cor preferida mas quando eu comecei a ser professora eu era só advogada advogada trabalhista que sempre fui eu sou professora desde os 16 anos mas era professora de inglês feito você era de história eu era professora de inglês e meu sonho era ser professora de direito e eu como advogada eu queria ser professora de direito e aí minha primeira turma eu disse as pessoas começaram a dizer ela arrasa ela arrasa e eu disse eu quero colocar vocês com minha cor vocês topam ir de rosa e aí os alunos disseram a gente vai de todo jeito por vocês eu digo agora é rosa é a camisa rosa para todo mundo para homem para mulher para todo mundo e todo mundo adotou essa cor até tanto que hoje quando a gente chega na Católica que é onde tem a prova da UAB aqui em Pernambuco Universidade Católica de Pernambuco é aquele mar rosa mar rosa ô doutora Ingrid quando a senhora a doutora não está na na capa como eu costumo brincar da advogada da atual vice-presidente da UAB da candidata o que é que a doutora faz? todo mundo tem eu mesmo quando eu estou muita agonia daqui das aulas eu vou me embora lá para o sertão cheque sábio eu me trecho lá no meio da fazenda e a doutora faz o que? Giovanni eu jurava que você ia me perguntar com minha cor favorita e é branca só para você matar essa curiosidade mas eu gosto muito de colocar meu pé no chão eu gosto muito das coisas simples então eu gosto muito de andar na praia gosto de ler um livro gosto de conhecer o nosso estado de Pernambuco recentemente me perguntaram se eu fosse fugir para passar um dois dias fora para onde eu iria e eu sugeri uma pousada que fica em Olinda que é uma pousada charme que eu adoro Olinda então eu realmente gosto de colocar meu pé no chão sentir a vida sentir a energia das coisas então você vai me encontrar se você me procurar no final de semana de Havaiana por alguma padaria ou comendo algum food truck ali na Avenida Boa Viagem que eu gosto realmente da vida simples e acredito que a gente se reencontra nesses momentos de pé no chão de pé na areia de entender o que nós somos em conexão com o nosso universo eu fui criada minha mãe me criou para ser independente eu não fui criada para ser mãe para ser filha a doutora é de Recife sou de Recife então eu fui criada para ser independente então minha mãe lutou lutou muito minha mãe e meu pai me ensinaram muito a independente do caminho que você trilhar você lembrar de onde você veio e você ter os seus pés no chão então eu curto muito isso então você vai me encontrar geralmente de Havaiana numa padaria comendo um guisadinho ali na Avenida Boa Viagem a Avenida Boa Viagem o pessoal que não é daqui precisa saber se está virando um polo gacho ou não tem barraca da Praia de Boa Viagem que sai para erra pois eu sou eu sou uma cliente costumais das barracas de Praia de Boa Viagem eu sigo todas essas barracas de Praia à noite que tem e você pode levar até seu vinho né é minha esposa dizendo bora comer uma paella na praia de noite é bom demais é bom demais não é muito bom você botar seu pé na areia e sentir a conexão sua com o ambiente e me liga quando você for eu vou muito ter essas paellas na praia perfeito Shank pra gente encerrar eu vou fazer um pedido a você e depois a doutora Ingrid que você deixe uma mensagem agora falando como candidato a vice-presidente você deixe uma mensagem pro público o que você tem a dizer pra eles pra gente finalizar pra o público pela primeira vez eu venho disputar com a eleição na qualidade de vice-presidente acreditando inclusive nessa gestão acreditando que eu posso fazer muito pela advocacia pernambucana pela educação jurídica pelo jovem advogado pela mulher advogada pelo professor advogado trazer ideias contribuir por essa advocacia pernambucana e acreditando na continuidade dessa brilhante gestão de Fernando e da minha amiga Ingrid doutora Ingrid e a senhora meus amigos e minhas amigas a nossa jornada ela está apenas começando eu queria que vocês nos conhecessem conhecessem a minha trajetória conhecessem a trajetória de Shank tudo que nós já realizamos na OAB de Pernambuco os serviços prestados e lembrassem que todos nós estamos vivendo agora um momento histórico eu me dediquei anos a classe são vários projetos várias ações e eu tenho certeza que ao lado de todos vocês a gente pode fazer e deverá fazer muito mais então nos conheçam se apropriem das nossas propostas do que queremos fazer juntos e lembrem que esse é um projeto coletivo todo mundo vai se sentir representado na OAB de Pernambuco toda a voz será ouvida na OAB de Pernambuco e eu serei cada vez mais próxima de cada um de vocês estaremos lado a lado de todos os advogados escutando dialogando e construindo com inovação compromisso e muita ética vamos embora que o show vai continuar perfeito e você que não segue ainda a professora Shanky Pugzeir e a doutora Ingrid no Instagram está aparecendo em algum canto da tela minha equipe vai colocar aqui o Instagram as redes sociais de cada uma delas para que você possa seguir conhecer mais propostas conhecer um pouco da atuação de cada uma e eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando o Juscast queria agradecer a minha amiga Shanky a doutora Ingrid muito obrigado é um privilégio ter vocês aqui já que agora falando como amigo é sempre um privilégio ter você aqui na sua casa que é o Jus 21 doutora Ingrid e o Jus está sempre de portas abertas você que não é inscrito no nosso canal se inscreve ativa o sininho para receber as notificações gostou desse papo gostou dessa conversa tem um negocinho aí que você clica manda para o teu grupo do WhatsApp manda para os teus amigos faz o teu corte enfim o nosso objetivo aqui é trazer informação para que você possa tomar a melhor decisão um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço e um abraço com vocês